Então vai ser como mudar a carreira, e como mudei minha carreira, ou estão mudando minha carreira, ou vocês vão saber um pouco mais sobre a história do Moisés, que já chegou no curso voando, ajudando muita gente quando ele chegou, lembro disso aí, continua até hoje, né? Via muito lá os seus posts ajudando a galera, acho que é uma característica do Moisés fantástica, né? Eu não sei se você chegou a ver a live da galera que veio antes, a partir da segunda, mas o Andrioli já no primeiro dia já lançou o desafio, né? Que é o seguinte, quem é Moisés, sem dizer o que você faz? Meu nome é Moisés, eu tenho hoje 37 anos, eu sou do Rio de Janeiro, se existe o conceito de periferia, eu sou da periferia da periferia do Rio de Janeiro, sou da Baixada Fluminense, nascido e criado da Baixada Fluminense, assim, sou um ávido contribuidor de projetos de crowdfunding, gosto muito, adoro tecnologia, sempre gostei de desenho, pintura e área de designer, na verdade, isso também é um pouco da minha trajetória profissional, né? E para quem, para os mais íntimos que conhecem a minha história, o meu nome não é por acaso, né? Tem uma história muito, muito peculiar em volta disso, né? Para os mais íntimos, eu sou filho de criação, né? As pessoas que são próximas, eu fui encontrado pela minha mãe na porta da casa dela, então assim que ela me encontrou, ela me adotou, se apaixonou por mim, né? Enfim, aquela criança abandonada ali se apaixonou e o meu nome é Moisés porque o significado de Moisés é salvo das águas e na região onde ela me encontrou, tinha muita chuva, as ruas enchiam de águas e por aí vai, então assim, muitas das pessoas não, acho que tem muita gente que me conhece que nem sabe dessa história, mas esse é o caso. Eu não sabia, cara, eu não sabia. E aí eu queria te fazer uma pergunta, até eu estou fazendo uma pesquisa de mercado, né? Saber como é que você acabou encontrando o curso Python Pro, até para eu saber como é que se a gente está fazendo a divulgação correta, o que está acontecendo, como é que quando você entrou no curso, qual foi a via, meu? É, a via, cara, assim, foi muito falado isso, eu acho que é um ponto extremamente positivo e, cara, tem um jargão na comunidade Python, eu ouvi esse jargão na comunidade Python do Rio, mas eu acredito que seja a nível nacional, que é, fui pelo código, mas fiquei pelas pessoas. Então, cara, eu acho que a comunidade Python é de uma riqueza tão absurda, tão grande, tão grande, que eu não consigo nem mensurar, porque são pessoas incríveis, com lugares incríveis, são, assim, humanas, claro, não vou dizer que isso é uma regra geral, mas, enfim, todo lugar tem... Na média, na média, né? Então, mas a maioria das pessoas que eu conheci, cara, são pessoas boas, são pessoas que ajudam, são pessoas que contribuem, são pessoas que entregam conhecimento para as outras. Então, foi através da comunidade Python do Rio que eu conhecia o Python Pro pela comunidade Python, entendeu? Porque pessoas que foram no evento já foram com a tua camisa, entendeu? Então, eu falei, Python Pro, cara, que isso? Aí, pô, bati mó papo, assim, cara, eu descobri que tinha o teu curso. Então, chegou através da comunidade. E, assim, o teu curso com foco muito no mercado, pra mim, era o que eu tava procurando neste momento, porque eu tava muito perdido, cara. A pessoa me perguntava, pô, mas, caraca, tu tá estudando o quê? Tu tá estudando isso, tá estudando aquilo? Eu falei, cara, eu acho que eu sei fazer Hello World em 20 linguagens diferentes, cara, porque o meu foco tá sendo zero, porque eu não trabalho diretamente com desenvolvimento de um tempo pra cá. Então, assim, cara, 20 Hello World diferentes em linguagens diferentes. Então, eu falei, cara, preciso focar, velho. E é muito disso, né? E falta também esse direcionamento, às vezes. E aí, então, eu diria que você procurou justamente porque você falou, bom, tô querendo focar agora de verdade, vou então tentar pegar esse caminho que o curso oferecia, que é o valor, né? Que eu falo, vou te levar pro mercado e vamos focar só nisso. Foco sem olhar pro lado, né? Vou só pra frente e vou olhar naquela direção e mais nada. Cara, o meu foco tá sendo em Python. Ontem, eu acho que foi ontem, eu fui anteontem, meu amigo Tiago, carinhosamente, quem conhece há milhões de anos chama de Tica, me ofereceu uma oportunidade, cara. Ele falou, cara, eu tô com uma oportunidade aqui, eu queria que você chegasse junto, que a gente tenha uma possibilidade de desenvolver um aplicativo aí pra uma empresa de, sei lá, de odonto, não sei o que, uma clínica grande aí e pô, vamos nessa. Eu falei, cara, não, não vou. Não vou porque eu tô focado numa parada, velho. Como você acha que, de repente, o curso te ajudou aí nessa trajetória? Onde é que você chegou aí? Como é que está a vida aí agora? Você veio procurando esse foco, etc., pra entrar no mercado? Como é que o curso te ajudou e qual estão sendo aí, se você já colheu algum resultado? Como é que foi essa história aí? É, cara, assim, é um baita investimento, cara, que eu fiz, assim, porque, assim, eu, desde moleque, minha mãe sempre falava, cara, se for educação, não é gasto, pra começar o assunto. Se for educação, não é gasto, é investimento. Porque o conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de você, entendeu? E o conhecimento, ele é o divisor de águas, mano. É o divisor de águas. Tem pessoas sem conhecimento, elas são manipuladas e pessoas com conhecimento, elas tendem a questionar. Então, partindo desse princípio, pra mim, o curso foi um dos melhores investimentos que eu fiz, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Muito porque me gerou o foco que eu precisava, me gerou o foco que eu precisava naquele momento, porque, por exemplo, em 2016, eu, depois desse histórico de ter entrado no órgão público e tudo mais, eu fiquei por 10 anos, cara, 10 anos naquele órgão público, entendeu? Então, assim, durante 10 anos, deu pra entender que eu não gostava, durante 10 anos. Então, desde 2016, eu já venho me preparando pra sair, mas só que, porque aquilo, você também, quem deseja sair de uma área, a pessoa não tem que sair, tá? Irmão, eu tô chateado, eu vou sair. Não, né? Sim. Tem que ser planejado. Exato. Então, o planejamento, ele vem antes de tudo, sabe? Então, assim, todo o planejamento é válido, mesmo que você vá ajustando esse planejamento no meio do caminho, que foi o que minha vida tá uma interna agora, eu vou me planejar, vou fazer um pézinho de meia e vou tentar sair dessa área. Então, eu fui me planejando nesse processo e ajustando isso, sabe? Tinha hora que dava, tinha hora que não dava e demorou, cara, demorou. Eu sei que demorou, eu protelei bastante na minha graduação. Enfim, acabou que minha mãe faleceu no meio do caminho, então ninguém espera por isso e foi aí que eu falei assim, cara, agora nada me prende na minha cidade, nada me prende no meu emprego e nada me prende nessa profissão, sabe? E eram as variáveis que eu mais considerava. E aí foi quando eu comecei a migrar, saca? Então, assim, o curso foi esse divisor de águas, tanto o seu, agora, que o resultado veio do seu curso, quanto do Henrique, que já também me deu uns estalos, sabe? Então, assim, eu falei assim, cara, eu tenho que migrar, porque eu não tô feliz, então, assim, todo o dinheiro que eu ganho, olha que eu não ganho mal, cara, não ganho mal, entendeu? Eu ainda estou hoje no setor público, né? Mas eu tô em processo de migração, então, assim, não ganho mal, mas daqui a pouco, todo o dinheiro que eu ganho vai pra pagar um analista, sacou? Porque eu acho que quando você faz algo que você não gosta, que você acorda todos os dias pela manhã e falando assim, cara, puta que pariu, eu tenho que acordar pra trabalhar, velho, larga isso. Mas não larga, não tô falando aqui pras pessoas largarem no meio-dia. Se planeja, tenta se planejar da melhor forma que você puder, estuda e tenta outra parada, porque não dá pro ser humano passar a vida toda, sabe? Parece que tá dentro de uma caixa, que vai chegar uma hora que a pressão vai ser tanta que você vai explodir. Então, eu falei assim, cara, antes que eu exploda, eu falei assim, cara, eu preciso me resolver comigo. Então, preciso me conhecer, preciso entender o que eu quero pra poder me planejar. Só depois disso, eu consegui ir ajustando esses pontos e migrar. E foi exatamente isso que eu fiz. Já venho me planejando um tempo, venho ajustando tudo que eu tenho que ajustar ao longo desse tempo. Mas também fui crescendo na minha área, né? Do setor público, né? Então, assim, hoje eu presto serviço pra um grupo também, né? E presta serviço pra algum público. Então, assim, cara, eu ganho bem. Trabalho com pessoas que, assim, eu domino o que eu faço, mas que não é o que eu quero. Então, assim, ao longo desse tempo, eu fui ajustando esses pontos. Muito porque eu precisava entender como migrar. Então, acho que o divisor de água foi no seu, sim. Tive alguns estalas no curso do Henrique, né? E aí, quando eu entrei no seu, eu falei assim, cara, o foco tá aqui. O foco tá aqui. Eu vou focar e vou largar o aço. Eu vou dar o gás.